Beleza, então. Vamos continuar aqui, ó. Procure pelas ferramentas necessárias. Jardim Primaveril de Outora. Ainda estamos no segundo dia aqui. Eu acabei de sair do domínio do caso, onde eu fiz o vídeo lá, né? Pegando os baús lá de dentro. Agora a gente tá na segunda parte da missão. Aquela primeira já ganha 30 gemas aqui nessa... como se fosse uma missão mesmo. E aí abre outra missão aqui que ganha mais 30 gemas. Bora lá. Procure pelas ferramentas necessárias. Vai precisar de visão elemental? Alguma coisa aqui? Ou é só subir aqui? É só subir e vai... Ah, tem um baú aqui, ó. Não tinha esse baú aqui antes. Esse baú não tinha antes não, hein? Aí, dá, ele peguei um... Peguei eles. Agora tem que voltar lá e colocar a pedra do Monsai. Bora. Aí, agora a gente vai colocar aqui os dois. Vamos ver o que acontece agora. Ok. Jardim Primaveril de Outora. Investigo ao redor pra encontrar a saída. Igual antes, ó. Tem aqui um negócio bloqueado. Tem aqui um Omamori, ó. Vou pegar aqui o Omamori por aqui. Aí, liberou esse ventinho aqui, ó. Nada, nada, nada. Aqui, ó. Tem um... Tem uma coisa aqui pra pôr... Dois Omamori, ó. Pra abrir a porta. E tem uma alavanca aqui que eu não usei ainda. Vamos ativar essa alavanca. Eita, caralho. Vazou o mundo invertido. Aí, aqui tem o Omamori. Vamos ativar um aqui. Deve ter outro aqui pra baixo. Tiro verde pra liberar esse negocinho aqui, ó. Vamos ver. Uma Omamori aqui. E um tiro verde. Um tiro verde. Vai vir pra cá. A gente gira pra lá. Esse aqui. Esse aqui tá certo. Esse aqui gira pra lá. Pra esquerda. Beleza. E aí, liberou aqui um ventinho. Ok. E aí, a gente pode voltar. Aí, a gente volta. Já tá com o Omamori, né? Que é um talismãzinho aqui. E aí, a gente volta pro mundo normal. E usa o último Omamori ali do lado. Olha. Beleza. Bom, galera. Pra você fazer esse puzzle aqui, tá? Antes de você fazer ele, você vai precisar da cor amarela pra poder liberar aqui, tá? Então, aí, pra isso, você vai ter que primeiro pegar a florzinha amarela. A folhinha amarela, tá? Tem que ativar aqui. E aí, a folhinha amarela vai tá aqui na frente, ó. Você pega aqui. Pega o ventinho aqui. E aí, a... Não, o ventinho tá lá embaixo. Aí, vai tá lá embaixo aqui a folhinha amarela, tá? Você pega a folhinha amarela e tenta voltar rápido aqui, tá? Volta rápido pelo ventinho. Aí, você vem aqui, ativa de volta e usa a folhinha amarela aqui pra... Aqui no totem aqui, tá? Aí, beleza. E agora, você pode ativar a cor amarela aqui no tiro, tá? Aí, depois disso, você vê se tá na ordem certa aqui. Vou disparar na ui aqui. Eu já ajustei, tá? Aí, gira pro lado certo aí. E aí, depois, é só atirar. Pega o talismã aqui. Aí, você vai vir aqui de novo. Girar novamente. E usar esse talismã... Ali no... Nas paradinhas que faltam ali, ó. Aqui embaixo, tá? Já tem um ativo ali daquele lado. Aí, só falta pra ativar esse outro aqui, ó. Beleza. Aí, dessa forma, você vai conseguir abrir essa porta. Entre no dojo e derrote o oponente. Ok, mais um baú. Mais cinco gemas. Aquele que tava bloqueado no comecinho. O pé do dispositivo entra no espaço convencido. Desculpa. E eu chego os oradores pra encontrar a saída. Tá, galera, ó. Então, encontrei outra alavanca aqui. E mais dois lugares pra colocar o... O Zoma Mori aqui. Os talismãs. Vamos procurar eles agora aqui. E procurar eles. Vamos ver onde eles estão aqui, ó. Tem um baú aqui na direita. Tem um baú. Mais duas gemas. Vai notando as gemas aí. Outro baú aqui do outro lado, ó. Mais gema. Nota as gemas aí, gente. Aqui embaixo... Tem dois Oma Mori, ó. Tem um aqui vermelho. Tiro vermelho. E um aqui tiro verde, ó. Esse aqui é o tiro vermelho, ó. Esse aqui você tem que ir lá... Mirar pra lá, ó. Esse aqui. Beleza. Ó, peguei um. Agora a gente... Mira o outro lado aqui, ó. Mira o verde pra lá. Ó, peguei os dois. Agora... Pega esse baú aqui, né? Mais cinco. Mais cinco gemas. Giro o mundo. E uso os dois Oma Mori. Investigo os arredores pra encontrar a saída. Beleza. Então, primeiro, gira a alavanca. Nessa parte de novo. A gente vai pegar o vermelhinho aqui. Ativar aqui. E usar no atirador, né? Vamos ver se dá. Aí, beleza. Agora já tem cor vermelho. Esse puzzle aqui tá mais tenso, ó. Tem que mudar de novo aqui agora. A gente vai ajustar essa parte de baixo. Quando assim, desse lado aqui, né? Fica mais fácil. Então, ó. Desse lado aqui. A gente ajusta aqui já os negócios ali, ó. Pro vermelho, né? Vermelho que a gente precisa. E aquele ali, ele vai atirar nesse aqui. Então, esse aqui vai mirar pro lado aqui. Pra atirar nesse. E esse aqui vai atirar nesse. Ok. Beleza. Agora a gente volta lá. Gira de novo. E dale. Pipou! Peguei. Dependendo, acho que do jeito que a pessoa for aqui. Talvez seja mais fácil pra pegar o Omamori e girar a sala de novo, né? Girar a sala de novo aqui, talvez. Mas eu peguei sem girar, então tudo bem. Ok. Agora a gente vai ter que pegar o verde ali, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente primeiro gira a sala. Aí mira pro verde. E dale. Depois dale. Primeiro a gente vai mirar pro verde. Ok. Já tá mirado pro verde. Agora é só voltar lá. A gente troca a cor do atirador pro verde aqui. E dale. Vou trocar aqui, ó. Aí fica mais fácil eu pegar lá. Girar de novo. Entregar o Omamori e GG. Ok. Agora a gente entrega aqui o... Último talismã. E dale. Mais um baúzinho. Duas gemas. Siga o caminho. Entra no dojo e derrote o oponente de novo. Ok. Mais gema. Mais cinco gemas. Entre na última sala. É o último puzzle, será? Terminamos. Mais trinta gemas. Duas fotos iluminescentes. Ih, não terminou aqui a... Tem mais trinta... Tem mais uma ainda. Mais trinta gemas.